Os Judas dos dias de hoje, os Judas dos dias de hoje traem Jesus por qualquer coisa, nem são 30 moedas. 30 moedas no tempo de Jesus era o que custava um escravo, entregaram Jesus pelo preço de um escravo. Justo ele, o rei da glória, o rei dos reis, o filho do Deus vivo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Judas vendo que ele tinha feito errado, Judas vendo que o seu ato ia precipitar a morte do Senhor, ele entrou em desespero e se matou, indo direto para o inferno. Este é o fim dos traidores de Jesus. Aqueles que traem o Senhor, aqueles que traem o Mestre, aqueles que traem o Salvador, terminarão todos no fogo no inferno. E quantos Judas temos hoje entre nós? Quantas pessoas hoje, dentro da própria igreja falsa, traem Jesus a cada Eucaristia, a cada missa, a cada sacramento? Quantas pessoas hoje na falsa igreja ajudam a expofetear Jesus, aceitando esses sacramentos que são celebrados por hereges? Mas eu não queria falar da falsa igreja, eu queria falar hoje da verdadeira igreja de nós. Quantos de nós também estão traindo Jesus? Não por trinta dinheiros, mas por um pecado qualquer banal que pode ser evitado. Quantos de nós têm traído Jesus com suas faltas? Com suas impenitências? Quantos de nós hoje têm traído Jesus, justamente com a nossa falta de conversão? Porque olhamos para o Senhor crucificado, porque fazemos a comunhão, seja ela sacramental, se você consegue achar alguma igreja verdadeira, difícil, ou então espiritual. Depois já saímos da igreja ou saímos aqui do encontro pecando. Temos esse mau hábito adquirido justamente da época que nós estávamos na falsa igreja e que não nos ensinou justamente a sermos fiéis ao Senhor. O segredo da santidade dos grandes santos e santas é que eles se vigiavam o tempo todo para não pecar. Uma palavra maldita, uma intenção má ou não reta, um pouquinho torta, já não é reta, e você já está pecando contra o Senhor. Pior é que muitos de nós pecamos e não sabemos que estamos pecando. Então precisamos aprender mais sobre o pecado. Por isso que eu sempre recomendo a vocês, não só a leitura da Bíblia Sagrada, como também a leitura justamente da imitação de Cristo, um trecho por dia. Imitação de Cristo não é um livro que você pega e lê como se fosse um romance. É um livro de reflexão. Você lê um trecho por dia e você tenta colocar aquilo em prática. E quando você terminar, você lê de novo. E lê de novo, a mesma coisa do Novo Testamento. Você está sempre lendo. Para que a gente possa, então, honrar o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós, sermos fiéis a Ele, a esse sacrifício terrível, a todas as dores que Ele passou e ainda passa. Muita gente aí na igreja ensina errado, dizendo que no céu não há sofrimentos. Mas o Senhor sofre, sim, pelo nosso pecado. Não é possível que no céu as pessoas estejam se esbaldando, sabendo que os pecadores ofendem o Senhor todos os dias. Não é possível ser feliz assim. Então, o céu sofre por nós por causa dos nossos pecados, pela nossa falta de conversão. Sofre mais ainda, sabendo que nós vamos terminar do inferno por causa disso. Um leve pecado, um pecado venial, levou a grande Santa Teresa d'Ávila, justamente, gosto muito dela. E a levou, no entanto, para o purgatório por causa de um pecadinho. É um pecado leve, como diz a falsa igreja. Então, gente, não há pecados leves. Todos são pecados. Pode ser pior e pode ser pecado e pode ser pecado muito pior. Mas, de qualquer forma, nós estamos ofendendo a nosso Senhor. Nós estamos colaborando no suplício e no sofrimento do Senhor, que tanto nos ama. Um filho que é tanto amado pelo pai, uma filha que é tanto amada pelo pai, ele sofre com as atitudes erradas desses filhos. Você sabe, você é pai, você é mãe. E, no entanto, o nosso Pai que está no céu não sofreria pelos nossos erros. Não sofreria vendo cada um de nós no caminho da condenação. Ele que conhece o nosso coração. Senhor Jesus Cristo, que é o nosso juiz. Que nos julga ou no nosso julgamento particular, se nós morrermos antes da volta dele. E depois julgará todos no juízo final. Ele não sofreria vendo cada um de nós. Que ele tentou salvar na cruz, propôs a salvação. Para cada um de nós, simplesmente se perdendo, indo direto para o inferno sem escala. Caindo na conversa do demônio, nas armadilhas do demônio. O grande amor de Jesus por nós é imenso. Pudéssemos nós amar as pessoas que estão à nossa volta da forma como ele nos amou. E seríamos realmente felizes. Porque estaríamos mais perto de merecer o céu. A luta contra o pecado é todo dia. A luta pela nossa salvação é todo dia. A luta contra o diabo é todo dia. A cada momento. Não podemos nunca nos esquecer disso. E também não podemos nunca nos esquecer do sacrifício que o Senhor fez por nós. Tenha sempre uma cruz junto com você. Enquanto ainda podemos, nesse país, levar um crucifixo leve. Mostre a sua fé para os outros. Crucifixo nas casas. É importantíssimo também você ter a cruz na sua casa, na sua igreja doméstica. Aqui nós temos a cruz. Vai ser colocada uma cruz lá em cima. Nós temos o crucifixo da procissão. Foi feito aqui. Foi tirado daqui. Também aqui do lado do altar. Importante você ter a cruz para você se lembrar. Olhar para ela várias vezes por dia. No seu trabalho. Ah, mas eu não posso colocar no meu escritório. Então põe no protetor de tela do seu celular. E você vai estar vendo, sempre se lembrando, justamente, do sacrifício de Jesus por nós. Imite o exemplo de Jesus na sua vida. Cada um dos passos, cada sofrimento dele. Imite. Imite cada atitude. Siga cada palavra. Para que você, então, possa, finalmente, chegar ao Senhor e se apresentar a Ele, dizendo Eu busquei ser fiel ao Senhor. O máximo que eu pude. Sempre. O dia todo. O tempo inteiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai sempre e seja louvado. Agora você pode ajudar a TV Nossa Senhora de Fátima sem sair do YouTube. É isso mesmo. É só clicar no botão aqui embaixo do vídeo, onde está escrito Seja Membro. Você pode ser padrinho ou madrinha. Você pode ser apoiador ou benfeitor do nosso canal. Basta você clicar aqui no botão Seja Membro. Aí você escolhe o valor que você vai nos apoiar mensalmente. E segue os passos que o próprio YouTube vai mostrar para você. Aí você apoia o nosso trabalho. Apoia a nossa TV a continuar anunciando a igreja verdadeira e denunciando a igreja falsa. Muito obrigado pela sua ajuda. Paz e bem.